Daí o exame de sangue confirmou mesmo que eu estava grávida e ficou tipo, ok, tipo eu não queria, eu queria muito que fosse verdade, mas nesse tempo eu não queria me dar muitas esperanças, daí eu fiquei mesmo assim, eu fiquei tipo, ok, ok. Mas daí eu já não aguentava mais pra não contar pro Kevin, então eu, quando ele chegou do trabalho, eu contei pra ele e foi de um jeito que eu não queria ter tido feito daquele jeito, mas é porque eu fiquei nervosa e daí ficou daquele jeito podre. Mas eu queria ter feito um jeito bem legal, só que, ai, tá muito frio ali, só que foi bem podre mesmo, ele falou que tá tudo bem, daí se a gente tiver mais um filho eu tento fazer uma surpresa mais legal. Ok, o Kevin vai chegar e eu tô correndo, eu vim correndo pro quarto porque eu tive que ir lá, tava o dinheiro pra diarista, ele só tem uma bateria, não acredito, então eu vou ter que ir lá pegar uma nova. Ai, tá vendo o negócio na minha câmera, a moça, acabou disso aí. Ah. Consegui, César, o quê então? Obrigado. Graças a mim, né? É porque acho que todas as minhas baterias estão acabando, porque acho que tá ficando. Ai, fi. Tem que recarregar tudo de novo, né? Sim Então, parece que ela fez bem hoje, né? Aham Opa, Xiu! Tô muito cansada, Xiu Daí tu vai me perdoar Por causa que... Não, eu só não fiz o jantar Por causa que eu sei que hoje era o meu dia Mas aqui eu tava com muita... Fome? Não Tô cansada, não sei O que tu sabe, né, como eu sou cansada? Mas, tipo, hoje... É... Meio que eu fiquei mais cansada Oh my God Você tá brincando? Não Você fez o teste, você falou que não ia fazer o teste Foi ontem, eu fiz já 5 Sério? Parabéns, Xiu Vem cá Vão puxando Faz quanto tempo que você descobriu? Ontem! E daí eu já... E você conseguiu não falar ontem? É, daí olha só Então, eu fiz o exame de sangue e tudo Já... Uau! E deu positivo Que massa Legal, né? Não acredito ainda, né? É que eu tava tentando deixar a câmera aqui e daí eu ia deixar aqui em cima pra ver se tu ia reparar Porque tu não ia reparar E você tinha deixado aqui na cama? Não, eu tive que botar agora rápido Ah, sim Estragou a minha surpresa Parabéns, Xiu Quase que eu não tava sem bateria Você tá feliz? Vovô, deixa eu ver se tu gosta Acho que ele não vai gostar do cheiro Ele gosta, olha Viu? Eu não sei se ele vai gostar de ter um... Ele vai sim Ele vai se adaptar bem, eu acho Aí, logo depois que eu contei pro Kevin, eu contei pra minha mãe Calma aí mãe, eu quero fazer um teste porque eu acho que agora tu pode botar mais de uma pessoa no FaceTime Eu vou botar a Júlia Massa, né? É É, eu nunca fiz, calma aí, vou ver se dá certo Vou botar a Ju Porque eu falei com ela faz pouco tempo, eu acho que ela tá online É Adicionar pessoa Aceita aí, mãe Acho que agora foi Oi Agora a gente pode falar nós três Não sabia que dá pra fazer isso É, porque é novo Nozinho Nozinho Estúdio É, porque a gente tem várias ideias pro business, né mãe? Não Ô mãe, presta atenção em mim Tá, a pintazinha tá ali, olha Mãe, presta atenção em mim Tá, então vou ver Só quero estar Deixa eu falar, gente, eu quero ficar rica, hein Ô Júlia Ô Júlia Ô Júlia Ô Júlia, tu já percebeu o que eu fiz? Eu percebi, mas tá, só de brincadeira aí É, deve ser de ovulação É O que que é isso? É É A Júlia A Júlia já sabe É verdade É verdade É verdade, a gente tá filmando Olha, eu fiz o de sangue hoje E deu positivo também Eu já fiz, eu fiz ontem 5 testes, aí eu achei que eu não tava, daí eu fui fazer o teste de sangue e daí tava É 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 Quando eu sobrei a vela do bolo O pai nem sabe E eu tive um sonho 3 dias atrás Pensei que ele estava grávida também Eu não ia aguentar